Bom, aqui no centro de Paraty, na principal avenida aqui, a avenida Main Street, tem bastante opções de restaurantes, lojas de equipamentos de mergulho, alguns lugares para comer, comida de rua, padarias, enfim, cachaçarias, lojas de moda praia, enfim, tem até igrejas, então no Centrinho você veja, estamos em dia de semana, 10 horas da noite e bastante movimento, então a gente vai chegar até ali na frente que aí já começa o centro histórico, nós vamos mostrar ali para você a entrada do centro histórico. Bom, aí aqui começa o centro histórico, a partir daqui, você caminha aí uns 500 metros, é tudo centro histórico, e aqui para trás ficou a avenida principal.